Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001-2022-RTVE, é uma produção independente, e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Fala galera do Vambora Viajar! Hoje o destino é Campina Grande do Sul, mais especificamente a Represa do Capivari. Estamos à margem dela, inclusive atrás, a ponte que conecta Curitiba a São Paulo. Pertinho daqui, uma hotelaria maravilhosa, resort com direito a aventuras radicais, quadriciclo, cavalgada, o melhor da gastronomia, curte sítio, cheiro de mato, você vai encontrar aqui com lareiras, vistas maravilhosas, lagos e também o melhor da pescaria, seja às margens desta represa linda ou também com uma boa aventura a caiaque. Vambora conferir! Música 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 Pessoal, estou sendo recepcionado pela Glaucia. Obrigado pela receptividade, Glaucia. Obrigada a vocês de terem vindo. É um prazer receber vocês. Olha, você estava me contando, vamos contar para eles de casa um pouquinho da tua história aqui com Campina Grande do Sul. Nós estamos exatamente agora na Represa Capivari e você tem muita história daqui, né? Sim, a minha família é originária daqui a mais de 100 anos, né? Essa área aqui pertencia ao meu bisavô, depois ao meu avô. Daí em 1970, quando começaram a encher a Represa, a casa do meu avô era entrar aqui embaixo, exatamente nessa direção do Capivari, a metro pra baixo. E detalhe, hein? Com certeza devia ser um bom pescador. Na época até acho que tem nem tanto, porque era só o... tinha o rio Capivari aqui, né? O rio Capivari que depois foi represado e virou a gente da Represa. Mas assim, era uma área muito produtiva, só que a área produtiva ficou lá embaixo, né? Agora, de onde veio o nome Barcaça? Barcaça foi assim, porque tinha uma... o pessoal vinha com barco aqui, deixava umas barcaças, sempre ficava pescador aqui, deixava. E a gente acabava sendo multado pelos barcos que tinham aqui, estavam pescando ilegalmente, né? Nem pra controlar, a gente pegou e começou a montar e controlar. E até hoje a gente não permite muito barco, porque espanta os peixes, né? Atrapalha os pescadores. Falando em peixes, você tem inúmeros peixes aqui, vários tipos de peixes. Assim, não é peixe que paga, né? O peixe é da Represa, o que tem aí, lambari, no inverno bastante lambari, depois tem tilápia, carpa, traíra. Depende do tipo de isca, sempre os pescadores pescam o que está na época, dependendo da época e dependendo da isca. Até se vocês quiserem entrevistar algum ali, deve ter algum pescador. Nós vamos bater um pouco pro pessoal. Seu Mi, quanto tempo que o senhor pesca aqui nessa região? Ah, uns 20 anos já, né? Já ir pra mais, né? E aqui no Barcaça, dá pra pegar uns peixões? Sempre tô pegando aí umas tilápias, lambari, traíra. Só que agora não tá bem na época da tilápia, daqui uns dois meses vai ficar bom. Ah, e já sai daqui o peixinho e vai direto pra mesa? Ah, sempre vai. Toda semana leva o peixinho embora. Oh, coisa boa. Vem aqui pra me distrair também, né? Passar tempo. Sim. Porque já me acostumei vindo aqui, né? Há quanto tempo que o senhor pratica pesca? Ah, já faz uns 40 anos, né? Oh, coisa boa. Eu peço em vários lugares aí, né? Mas daí a minha frequência é mais aqui. Ah. Por causa que o ambiente melhor, assim, de pescaria é aqui no Barcaça. Então bora lá, manda a vara. A gente vai ficar tranquilo. Então manda a vara lá pra cima, porque vamos ver se saem uns peixões aí. Hoje o dia tá bonito, hein? Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom dia, galera. Acabei de acordar, estou aqui na pousada. Sabores do sítio, que irá trazer o melhor do sabor aí pra tua casa. Já começamos o dia com esse café da manhã especial. Vamos provar? A área rural de Campina Grande do Sul é sensacional. Olha esse lugar, que especialíssimo, em meio à natureza. E estou aqui com o seu Lau. Muito prazer. Prazer da gente estar aqui no campo aqui. A vida nossa do campo é essa. Essa é a vida no campo. E eu queria conhecer um pouquinho sobre esse lugar especial, que é cheio de cabanas, cheio de lugares inspiradores. Me conta um pouquinho sobre a infra que nós temos. Aqui a casona ali tem três quartos, né? Dois banheiros, sala grande, cozinha e tem a outra de lado. Essa aqui ao fundo é aquela que a gente vai tomar um cafezinho especial. Confiram as imagens. Inclusive, eu fiquei admirada com a árvore que tem por dentro dela. As crianças devem ficar realmente contagiadas. É, todo mundo gosta. A maioria das crianças prefere ela ali. Não só criança, pessoa de idoso também. Opa, bacana. E ali pra baixo, eu fiquei muito curiosa. O que que tem lá pra baixo? Ali pra baixo tem as outras casinhas que tem um hóspede ali. Depois tem lá embaixo tem a piscina. Tem as criações, tudo pra lá. Opa, tem piscina. Piscina aquecida, como que é? Tudo aquecida, a piscina. Então você vê? A churrasqueira de lado. Então aqui eu posso chegar com a família, fazer um churrasquinho, curtir o melhor do sítio? A melhor que tem. Eu ouvi dizer que tem bastante animal. Tem, tem bastante. Tem a churrasqueira lá embaixo lá. Tem a piscina também lá pra passar no correr do dia. Tudo isso. Então eu vou pedir pro senhor me convidar pra conhecer. Vamos lá então. Seu Lau, pode entrar aqui mesmo? Pode, pra vontade. Pode pegar as cabritinhas aí, ó. Que as duas tá enchendo lá já pra criar já lá, ó. É 10 litros cada uma. Ok, mas desse tamanhinho? Desse tamanho. É o mini cabrito essas daí. Ah, então é o mini cabrito. Eu tava pensando até que elas eram bebês. Não, não. Aquela é o mini cabrito que as duas lá. Tá mais chegadinho pra criar aquelas duas lá. Olha, tem uma até aqui. Gente, que fofura. É a daí a mais mansa. Essa é a mais mansa. O outro lá embaixo é a marisca. Essas duas aí é a marisquinha, mas é mansinha também. Vamos descer. Não ataca, não. Bom, a cozinha lá dentro do chalé tá toda equipada, mas faltou uns temperinhos. Eu vim aqui buscar com o Seu Lau. Seu Lau, posso pegar de tudo? Pode, pode. Tem cebola, tem uma licrinha ali, tem um angelicão ali. Tá à vontade. Pode tirar à vontade pra levar pra mesa lá. Opa, vai ficar cheiroso esse almoço, hein? O tempero aqui realmente é do campo. E o senhor mesmo que cuida daqui? Tudo orgânico aqui, que não tem nada de veneno. Tem até o moranguinho madurando ali já, ó. Pra você ver, ó. Já tá madurando o morango já. Vai chegando com fartura aqui, cada dia mais. Seu Lau tem experiência, viu? Porque eu ouvi dizer que ele trabalhou na roça desde criança. Ah, desde criança. A gente nasceu no lavouro de café. E foi toda a vida. Então vamos colher? Vamos. Seu Lau, então o que é que nós vamos colher hoje? Aí tem o couve, tem a arface, tem a ruca, tem mais verdura. A vontade da pessoa que gostar de tirar, pode tirar. É tudo orgânico. E agora, gente, por onde que eu vou começar? Vamos começar pela couve, né? Vamos fazer um suco verde. Seria bom o suco. Tem duas colidades de couve aí também. Tem essa aqui, que é a manteiguinha, que ali tem a outra do talo roxo, que é mais própria pra fazer o suco daí. Então vamos no talo roxo. Vamos colher. Estou realmente encantada com esse paraíso. Vocês aí de casa já estão visualizando imagens aéreas, imagens de todos os chalés, que são os mais diversos, não é mesmo, seu Lau? É, tem seis chalés. A vontade da pessoa chegar aqui, pode escolher qual que quiser. Tem na piscina, tem na churrasqueira aqui. Tem banheira? Tudo com banheira. E tem também churrasqueira. Churrasqueira, com a lenha, tudo. Dá pro inverno, dá pro verão, é só chegar. Só chegar e trazer a carne e queimar. Aqui mesmo nós estamos na área da piscina, tem uma área gourmet muito linda, um lago a fundo e sempre com a presença dos animais, que são os mais diversos. Tem bastante criação aqui. Tem um leitãozinho bom, tem um churrasquinho aqui também. Tem um poninho para as crianças andarem. A vontade da pessoa. Tudo sobre o gerenciamento do seu Maurício e pra quem quiser entrar em contato, falar com a Mariana neste número, não se esqueça o pessoal, aqui tem o melhor, o cheiro, o sabor do sítio. Muito obrigada. De nada. A vontade é que vai chegar aqui pra Mariana, que é bem atendida aqui. E também com o apoio do seu Lau. É, não é pra não dar um empurrãozinho pra outro empurrãozinho pra cá, vai chegando. Bora lá. Estamos na represa do Capivari, pertinho de Curitiba, com o melhor que a represa pode oferecer, a empresa caiaqueria. Tudo bem, Amauri? Tudo, Priscila. Tudo tranquilo? E? Diogo. Muito prazer. Eles trabalham com instrução de aulas de caiaque, também vendem caiaques, mas vão me contar principalmente como que funciona o passeio nessa linda represa. Então, Priscila, o que a gente faz? A gente convida as pessoas pra ir no nosso grupo, a gente chama a pessoa, convida a pessoa, a pessoa vem até a gente, a gente leva a pessoa até a pescaria ou realmente o passeio de como ela desejar, né? E ela tem nossos caiaques à disposição dela durante a pescaria ou durante o passeio. Ela também pode retirar o caiaque, ela também pode retirar o caiaque da nossa sede e usar sem a gente, lá a gente dá todas as instruções que ela precisa para o manuseio do caiaque e a pessoa fica com o caiaque à disposição dela. Agora, o mais curioso, porque esse caiaque específico serve também para a pescaria. Isso, ele é um caiaque específico para a pescaria, você tem lugar para colocar caixa térmica, você tem lugar para colocar vara, um caixinho certinho, e ele tem o pedal e tem o remo também, que é para facilitar na hora da pescaria. Agora, uma dúvida, vocês ensinam a andar de caiaque, mas ensinam a pescar? Sim, a gente ensina a andar de caiaque e também ensina a pescar, a gente só não garante o peixe, mas a gente ensina a pescaria, viu? Ah, então tá bom, vamos conhecer um pouquinho sobre os caiaques, porque são vários os modelos, não é mesmo? É como você perguntou para o Diogo, a gente garante duas coisas, a pescaria e o passeio, a alvará, a pessoa, cada um que consiga o teu lá, tá bom? É uma questão de currículo, eu, por exemplo, eu não tenho muita sorte para o peixe, eu tenho mais sorte para o amor mesmo. Galera, eu tô louca para cair na água, e vocês de casa, querem ver também? Bora lá? Bora lá, vamos lá, vamos passear e vamos pescar um pouco também aí. Quanto tempo vamos fazer hoje? Ah, vamos, uma pescaria de uns 40 minutos aí. Vamos lá, galera! Bora, 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 bora! Bora, bora, vamos lá! Bom, chegou a minha vez agora. Bom, então agora a aventura vai começar. Bora lá, galera! Uhul, galera! Vamos embora viajar! Galerinha, chegamos no nosso destino final, que é o Capivari Resort. E aproveito para falar um pouquinho das redes sociais, acesse Vambora Viajar Oficial e também o arroba de Acaiaqueria. Encontro vocês já, já! Estamos no coração da represa do Capivari, e nada melhor do que o restaurante Represa. Aqui, vocês podem visualizar o carro-chefe da casa, que é a chuleta na chapa, que vem com diversos acompanhamentos, que você pode pegar ali no buffet. Venha conhecer! Fica na beira da BR-116 Caminho Curitiba-São Paulo. Também é posto de gasolina. Vamos, bora conhecer! Vamos, bora conhecer! Acabamos de entrar no quadriciclo, olha só que show! Agora é a hora de adrenalina! Bora lá, bora lá! E aí, Pri, tá preparada? Muito preparada, galera! Esporte Radical na meia! Bora! Uhul! Uhul! E aí, galera, ali na total, pilotando o quadriciclo aqui do Capivari Resort, galera! Uhul! Galera, agora a gente colocou a marcha no low, porque vai pegar mais tração. Mudou a marcha, porque agora a gente vai assumir o rancho. Bora lá! Agora sim, uma parada com visual sensacional. Do jeito que você gosta, Priscila, acionou o seu 4x4 praticamente. Tá curtindo? Muito! Bora andar! Acelera lá! Vai lá que a galera quer ver você pilotando! Bora lá! Agora é a minha vez, hein? E aí, curte a aventura? Bora lá, Priscila! Minha vez, hein? Priscila, agora é a hora da adrenalina! Vambora! Bora lá, você que nos guia! Bom, acabei de parar aqui com o Jean, a Pri tá aí no piloto, mas agora tá gravando com a gente aqui. Vamos só vir pra cá pra mostrar pra eles de casa, Jean, o que seria esse, na verdade, o cartão postal, literalmente, aqui no Capivari Resort, não é isso? Sim, exatamente. A represa acaba pegando bastante a região em si inteira, então basicamente o que consegue dar um diferencial pra gente na região é para a vista, bonita também bastante. E aqui, além do passeio a cavalo, que a gente já fez, agora a gente tá mostrando pra eles de casa, Jean, o quadriciclo, ele já nos orientou, tanto pra mim quanto pra Pri, como que é feito, mas tem todo um procedimento de segurança, né? Sim, exatamente. Desde o ensinamento pra aquele que é principiante, que é aquele que nunca fez o quadriciclo. Eu, por exemplo, já tinha feito, mas aqui é diferente, porque a gente entrou numa área rural, mas ao mesmo tempo entramos também nas pedras, é diferenciado. Sim, exatamente. Acaba sendo, sem uma instrução básica, acaba sendo um pouco perigoso até mesmo, porque como o senhor pode ver, a gente pegou um parque com bastante banhada de trás, bastante subida, descida também. Mas com bastante emoção. Exatamente. A Priscila tá aí no piloto, vou aproveitar, ó, vamos mudar um pouquinho, vem pra cá, Priscila, ó. Um pouquinho descabelada, que eu tirei o capacete agora, aquela cara de quem acabou de acordar. A Priscila tá agradecendo. Foi muito legal, primeira vez minha no quadriciclo, eu pensava que eu não ia conseguir. Mas a instrução dele foi excelente. Tá aprovada? Lógico. Já é pilota? Sim, pilotou bem. É pela primeira vez, nossa. É que eu já tenho habilitação. Bom, mas o passeio tá só começando. Você tá sugerindo a gente subir um pouco mais, é isso? Exatamente. Pra onde, exatamente? Agora a gente vai descer basicamente por aqui e pegar a parte mais alta. Aqui tem uma vista legal do restaurante, da represa, consegue pegar as pontes também. Quantos quilômetros que dá de passeio no total? Olha, ele dura em torno de uns 45 minutos. Pegando toda a área, deve dar uns... Arredondando em torno de 8, 10 mais ou menos, porque é uma área bem grande. Aqui a área da represa, a gente contorna a represa, né? Todo o parque. Olha, a gente, quando o hotel em si, ele acaba pegando um ponto, basicamente seguindo reto aqui e com um pouquinho da represa mesmo. A gente tá bem próximo, inclusive, fizemos agora imagens exclusivas aqui pro Vambora Viajar. Exatamente ali nas pontes, né? Que fazem as vinhas ali, a rodovia Curitiba-São Paulo, São Paulo-Curitiba. Vocês estão muito bem localizados. Que ótimo. Espero que gostem do nosso passeio até o final. Vambora! Ainda não acabou? Vamos ver que tem novidades. Exatamente. Bora curtir, galera! Eu acho que eles querem conversar. Estão querendo dar entrevista, vamos lá. Que fofura! Será que morde? E aqui é a fazendinha. É, e que fazendinha que tem o capivari, hein? Dá uma olhada, vamos curtir juntos. Estou louca pra hora da cavalgada. Vamos lá? Hora da comida! Isso aqui é o galinha. Me dá um sorrisão, dá? Quero ver aquele sorrisão. Lindo! Ele abre aquele sorriso, meu amor. Ele tá tomando água, eu não quero perturbar ele. Mas vem cá, bichão. Vem! Bora, curtinho! A hora desses queridinhos, olha só. Estão aqui na minha frente. Que amorzinho meu, olha só. Tem o coelho, mas também tem o porquinho da Índia. Olha só o porquinho da Índia, olha. Que show de bola. E aí, pra quem gosta do porquinho. E aqui, bicho lindo. Olha esse pavão, galera. Puro charme. Será que pode entrar? É boa hora do pavão branco. Olha só. Que belezura. Será que ele tem medo, gente? Olha. Boa hora desta obra de arte da natureza. Fazão colorado. Olha que belezura. E aí, curtiram a fazendinha? Aqui do Resort Capivari? Mas tem muito mais. Bora pedalar! E aí, curtiram a fazenda. E aí, curtiram a fazenda. Aqui do Capivari Resort estou ao lado do Chef Emelidio. As imagens já estão sendo mostradas. Eu preparo este lindo prato exclusivo para você, pelo espectador do Vambora Viajar. Chef, obrigado por toda a atenção, gentileza sua, do seu staff de cozinha. Depois de experienciar todas as delícias do Capivari Eco Resort, estou aqui ao lado de David Vargas, gerente comercial do Capivari. Muito prazer. Prazer, Priscila. Sejam bem-vindos. Inclusive, não teria melhor lugar do que este, com esse café da manhã maravilhoso e a fundo, a represa do Capivari. Exatamente. Esse café da manhã que está posto, a gente faz um mimo para o hóspede quando ele solicita para nós. E bem como você falou, nós estamos aqui à beira da represa do Rio Capivari. As margens de uma represa que vocês já conferiram, imagens maravilhosas com a Mata Atlântica também a fundo, linda demais. E esse é o cartão postal de Campina Grande do Sul, eu diria. Exatamente. A gente pode dizer que nós somos privilegiados, né? Até porque o Resort em si, além de estar à margem da represa do Capivari, nós estamos também inseridos no meio da Mata Atlântica, que isso também nos favorece ao meio da natureza, né? E eu diria que vocês têm uma conexão também com a represa, tem serviço de caiaque? Isso. O que acontece? São projetos agora que estão por vir, nós estamos construindo uma marina, onde nós vamos ter dois serviços. Um serviço vai ser a chalana, que está para chegar, e o outro vai ser um serviço de jet ski. Então, nisso a gente vai poder também, poder agora interagir junto com a represa. Então, eu vou aguardar o convite para retornar. Por favor, fiquem à vontade. Agora, eu estou muito curiosa em relação à infra toda que vocês servem, porque, como a gente pode observar, atende a todas as idades. Isso, exatamente. A nossa infraestrutura hoje, ela é bem complexa e ampla, né? Nós temos aqui toda a área de piscinas, então, nós temos duas piscinas, uma adulta e uma infantil, que ela é voltada para a parte de uma temperatura ambiente, e depois nós temos a piscina aquecida interna, que também tem uma piscina adulta e uma piscina infantil. Além disso, nós temos toda a parte de passeio de quadriciclo, nós temos a parte de cavalgada, mini fazendinha, uma sala de games para quem gosta, né? De um bom videogame, que a gente vai ali desde a época do Atari, subindo pelo PlayStation, que o pessoal adora. O Arliss reviu momentos maravilhosos, confiram as imagens jogando Atari, hein? Além desse serviço, né? Claro, a gente tem a parte da hospedaria, que a gente chama, né? Que é o da hotelaria, onde a gente também consegue estar recebendo famílias, né? Dentro dos quartos, dentro do apartamento, por devido a ser bem amplos. Muito bacana! E como que se divide essas hospedagens? Então, a gente tem um formato single, né? Um duplo casal ou um duplo solteiro. Nós conseguimos fazer um triplo, onde que vira um duplo casal e uma cama solteiro, até um quádruplo, também nesse mesmo formato. Uma cama casal e mais duas camas solteiras. Então, a gente consegue estar atendendo aí a família inteira. Vem pra cá vocês também, com o pôr do sol maravilhoso que só tem aqui. Uma mensagem que você queira passar pro público, que quer conhecer o Capivaria Corresort. Então, Priscila, eu quero convidar vocês a vir até aqui pra conhecer a nossa hospitalidade, os nossos serviços. E eu quero também deixar uma mensagem bem clara, que o nosso propósito sempre é servi-los. Então, se sintam bem à vontade de entrar em contato e o que precisar, a gente está à sua disposição. Muito obrigada! De nada! Eu que agradeço a visita de vocês e, por favor, aproveitem mais um pouco. Bora lá! Que passeio foi esse em Campina Grande do Sul, Represa Capivari! O melhor da hotelaria! A alta gastronomia! O turismo de aventura! Tudo isso e muito mais! Mas você sabe, pode conferir na íntegra todos os nossos episódios no nosso Instagram, arroba, vamboraviajaroficial, e também no YouTube. Eu vou, mas eu volto. Até o próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!